Olá pessoal, muito boa noite. Hoje dia 9 de dezembro de 2018, começa mais um estudo de domingo. Eu sou André Moraes, analista de investimentos. Nós tivemos uma semana aí, o Ibovespa acabou finalizando a semana com a queda de 1,55. Nós tivemos um revés em Petrobras, os outros ativos que a gente indicou ou está perto do preço indicado ou está um pouco acima no caso de Tupi, no caso também de BRF, enfim. Foi uma semana de muito vai e vem de mercado, mas acabou sendo uma semana boa. Os nossos ativos se seguraram muito bem, com exceção de Petro que eu falei. Em compensação, o mercado americano voltou. Há duas semanas atrás eu tinha falado de uma queda forte do mercado, estava num ponto de suporte, aí ele passou uma semana inteira subindo. Começou a segunda-feira bem, parecia... Eu falei isso no estudo do domingo passado, de um possível acordo lá entre China e Estados Unidos, o mercado amareceu com um gap de alta, mas a partir daí só caiu. Tudo que tinha subido na semana anterior o Dow Jones devolveu nessa última semana. Isso trouxe não a gente para uma tendência de baixa, né? Nosso mercado já há algum tempo mais forte que o mercado americano, mas a gente ficou numa turbulência. Vamos embora, rompe topo, volta, corrige, vem nas médias, aí sobe de novo. E na sexta-feira, no final da tarde, perdemos forças e fechamos aí com a queda de 1,55 no Ibovespa pela semana, né? Ok, o gráfico americano está um gráfico feio, eu quero mostrar alguns pontos de suporte para vocês, isso é importante para o nosso mercado, né? Assim, com a força que a gente tem hoje, se lá fora cair devagarzinho, um pouquinho, né? Não vai mudar tanto para a gente, mas se for nessa velocidade que foi da última semana, acaba que cria também ponto de dificuldade para a gente, né? Então eu quero mostrar para vocês os pontos para vocês ficarem de olho na semana do Dow Jones e depois fazer um estudo aí do Ibovespa, separei alguns ativos que podem ficar interessantes caso o mercado ganhe força, fechado? Então vamos lá, pessoal, vamos começar a dar uma olhada, começando com o Dow Jones, né? Que a gente estava comentando sobre ele, né? Eu tinha deixado marcado aqui esse ponto há duas semanas atrás, quando a gente finalizou a semana aqui, né? Então, ao que parecia, o Dow Jones tinha encontrado um bom ponto de suporte nessa região e como tinha fechado a semana aqui, a gente falava exatamente se por acaso o mercado perdesse esse ponto, né? Poderia vir aqui embaixo nessa região de 23.500 pontos, mas ele ganhou força e subiu a semana anterior inteira, tá? Finalizou a semana aqui. Isso aqui foi o pregão de segunda-feira, né? Um gap de alta lá por conta daquele, da reunião do G20, onde ficou aí possível para todo mundo um acordo entre China e Estados Unidos em relação ao aumento de tarifa entre os dois países, né? Mas a partir de terça-feira e principalmente por conta de uma tweetada, né? Que deu o presidente dos Estados Unidos... O mercado americano caiu com bastante força, quarta-feira lá ficou fechado, na quinta tentou se recuperar, na sexta-feira voltou tudo, fechou, cai embaixo, né? De novo, perto daquele ponto de suporte, né? Então, esse é um bom ponto para o mercado americano parar de cair, tá? Agora, se não parar, até porque nem eu, nem ninguém no mundo tem poder de prever o futuro, né? A gente só trabalha com estatística e probabilidade, né? Próximo ponto de suporte aqui nessa região de 23.500, né? Eu acho que uma correção do mercado americano até aí, né? Ok, né? Não afetaria tanto o nosso mercado. Até porque se for na velocidade que tá, né? Um quendo a mais de queda já chega nesse ponto, né? O problema é se esse suporte for rompido. O próximo suporte do mercado tá nessa região aqui de 23.000, 22.300. E esse ponto aqui realmente não pode ser rompido, porque senão indicaria uma queda muito mais forte aí do Dow Jones, né? A gente tem aí, neste ponto, uma linha de tendência traçada a partir, na verdade, a partir do início de 2009, né? Os fundos que o mercado começou a cair com muita força em 2008 e aí em 2009 começou a recuperação. Esse fundo aqui foi feito aí ao final de fevereiro de 2009, né? E aí você traçando essa linha de tendência, ligando também aqui esses fundos de uma queda mais forte que o Dow Jones aqui no ano de 2016, você chega exatamente nesse ponto de suporte, tá? Então, é o que eu falo pra vocês. Dependendo da velocidade da queda, né? Isso não atrapalharia tanto o nosso mercado. Mas como a velocidade do Dow Jones tá muito grande, uma queda muito forte até esse ponto, pode fazer o nosso Ibovespa, né? Que, por sinal, vai muito bem. A gente tá lá, sei lá, vamos lá, vamos contar, né? Há quantos pontos que a gente tá do fechamento mais alto da história do Ibovespa, né? Estamos aí a 2% do fechamento aí mais alto do Ibovespa, né? Que foi exatamente o fechamento de segunda-feira. Onde deixou, inclusive, no teto ali, num ponto de resistência, uma estrela cadente, né? Mas a gente tá aí a 2% aí do fechamento histórico do Ibovespa, né? Ou seja, por enquanto, essa queda de mercado é somente uma correção da tendência de alta ou um período de maior dificuldade, uma lateralização. Nada parecido com o que acontece lá no índice Dow Jones, tá ok? Se o mercado vier mais forte pra baixo, eu ficaria atento a um ponto que chama muito a atenção, tá certo? Que é exatamente esse ponto aqui do índice Ibovespa, tá? Então, quando a gente traça uma linha de tendência do gráfico de 60 minutos, a gente percebe aqui que nessa região aqui, tá? Deixa eu traçar, inclusive, que região que é essa, né? Essa região aqui, próxima aos 86 mil pontos, tá? A gente tem aí um suporte bem forte. Esse suporte, tá? É melhor que não seja rompido, porque senão, teríamos aí sim uma possibilidade de uma reversão de tendência no gráfico de 60, trazendo o nosso mercado pra uma correção mais longa, tá? Enquanto esse ponto não for rompido, tudo que acontece aí dá indício, né? De ser, exclusivamente, uma correção da tendência em andamento. Ou seja, não há por que a gente... Ah, meu Deus, perder a cabeça. O que que tá acontecendo, né? Será que o mundo vai acabar? E eu entendo o seguinte, né? Eu acho que o cara que estuda análise fundamentalista, que olha pro mercado americano, observa lá uma possibilidade de crise, enfim, se falou muito nisso, né, pessoal, eu morro de raiva de gente que assusta, principalmente quem tá iniciando no mercado, né? E fica falando isso boca fora e tão falando isso há quase 10 anos. É natural que em algum momento alguém acerte que o mercado americano vai cair, né? Porque, enfim, até relógio parado tá certo duas vezes ao dia. Mas quem gosta de análise técnica, da análise do gráfico, acho que não pode perder tempo se preocupando com isso, tá certo? Vou te dizer que o seguinte, se o mercado for perder força, se o mercado for vir pra uma correção nosso, não o mercado americano, a gente não tá nem aí pra ele pensando em operações, né? É claro que a gente se preocupa com a economia dos Estados Unidos, mas a gente não tá pensando em operações lá, né? Aqui sim. Se o mercado, se o Ibovespa vier pra uma correção mais forte, a gente vai entender os sinais e vai poder tentar, né, se aproveitar, inclusive, desses sinais, é claro, estopar as operações de compra, eventualmente começar a fazer operações de venda, e a gente vai saber se virar, tá certo? Só que por enquanto, pessoal, não existem sinais no nosso mercado, no Ibovespa, né, de que essa correção vem ou de que os Estados Unidos vai acabar e vai puxar o nosso mercado, tá certo? Então, esse primeiro sinal que poderá vir é exatamente o rompimento dessa região que a gente falou, mas ainda tem média móvel de 72 pra segurar o mercado, então nada de vir com essa história de que chegou o apocalipse, que o mundo vai acabar, porque, enfim, quem tem poder de prever o futuro pode até achar isso, né, mas os gráficos ainda não estão mostrando nada disso, então calma, tá certo? Essas coisas a gente escuta, tá? E é bom saber que tem gente pessimista, da mesma forma que é bom saber que tem gente otimista, né, porque aí é o cara que vai comprar quando a gente quer vender, é o cara que vai vender quando a gente quer comprar, e a gente foca no gráfico e no timing, tá? E o timing, por enquanto, no Ibovespa, não mostra essa possibilidade de queda que muita gente tá cantando por aí afora, tá? A gente, é claro, né, fé cega no que a gente tá vendo, por enquanto tendência de alta, com alguma dificuldade perto do topo, e pé atrás, né, então ficar muito atento com essa linha de tendência, se ela for rompida pode ser que a gente venha pra uma correção maior, mas, repetindo, né, correndo o risco de ser prolixo, nada no gráfico mostra ainda essa possibilidade de correção mais forte, tá? Se ela vier, estaremos preparados, mas nada ainda mostra que isso é o mais provável, é mais provável que o mercado suba, tá? E já que eu acredito na tendência, né, enfim, eu estudei a minha vida inteira a tendência, gosto de ensinar sobre tendência, sobre teoria de Dow, sobre os conceitos mais básicos e mais simples da análise técnica, né? Hoje, quando eu fui fazer os meus estudos, eu fui principalmente procurar o que tinha de operação no início de movimento, não encontrei nada de venda, só de compra, tá? Ou seja, se o mercado cair essa semana, não tem problema nenhum, a gente fica de fora, aliás, a gente fica fazendo day trade, né, lá na sala de análise, a gente tá lá fazendo day trade, por sinal, né, com exceção de segunda-feira, que foi um dia que eu errei a direção, né, quando eu acertei a direção, eu errei o ativo, então foram duas operações feitas, dois stops, com exceção de segunda-feira, terça, quarta, quinta e sexta, foram dias muito bons de day trade, como tem sido todo o segundo semestre, por conta dessa maior volatilidade. até convido vocês, tá? Não é todo mundo que tem foco nessas operações tão curtas, mas pra quem tiver, me acompanhe lá na sala de análise, eu tô lá na sala de análise da Clear, principalmente na parte da manhã, né, até meio dia e meio, uma hora, eventualmente também na parte da tarde, quando os dias são muito bons, tá? E aí a gente acaba dando um auxílio inicial pra quem tá dando esses primeiros passos também nas operações day trade, tá? Voltando pro swing, então, pessoal, eu escolhi alguns ativos pra falar essa semana, começando aqui com B3SA3, tá? Esse último candle aqui, por algum motivo, tá duplicado no gráfico, então não liga pra ele, o que importa é o movimento, tá? Ela rompeu esse topo aí na sexta-feira, acabou voltando pra consolidação, segunda-feira vai ter oito candles em consolidação, rompimento de 28,93, a gente vai tentar uma compra, saída parcial em 30,36, saída final em 33,23, o stop abaixo de 27,49, tá? Segundo ativo, um ativo que já deu um ponto de compra, poderíamos já ter falado de compra aqui nesse rompimento de 36,90, mas eu acabei não encontrando o ponto de compra nesse momento, então, bid 4, tá? Deixa eu tirar daqui pra não atrapalhar vocês a verem qual é o ativo, nem qual é o tempo gráfico, né? No rompimento de 40,51, parece bem interessante, stop abaixo de 37,83, saída parcial em 43,18, saída final em 48,54, tá? Outro ativo que também tá muito interessante é exatamente EZTC3, rompimento de 24,10, stop abaixo de 22,72, 25,48 saída parcial e 28,24 saída final. Depois a gente tem Lame 4, andando de lado, rompimento de 20,01, também dá uma boa entrada, na minha opinião, 20,92 saída parcial, 22,74 saída final, stop abaixo de 19,10. A gente também tem R-Log, tá vivendo aí um momento de consolidação, se conseguir romper esse topo, gosto, continuo gostando do ativo, rompimento de 13,10, stop abaixo de 12,39, saída parcial em 13,81 e saída final em 15,23 e Sabesp é uma que tá vivendo uma consolidação bem grande, né? Já há bastante tempo, mas rompendo essa região de 29, eu entendo que tem uma boa saída aqui em 30, uma saída parcial em 30,03, saída final em 32,09 e stop abaixo de 27,97 reais, tá certo? Essa semana não tem nenhuma grande blue chip, até porque estão todas muito complicadas, né? A Petro 4, por exemplo, vivendo o momento de consolidação, deixa eu colocar no gráfico do Profit, já que, por algum motivo, aí o último candle, o candle de sexta-feira, tá duplicado aqui nesse gráfico, então vamos aqui dar uma olhada na Petrobras, vivendo uma grande consolidação aqui, já não tá mais com cara de subir, pelo contrário, né? A gente pode até olhar neste gráfico aqui, onde a gente tem aqui o difusor, a linha vermelha já cruzou pra baixo, indicando aqui um movimento meio que lateral, meio sem saber o que é da vida, então não tem mais como pensar em compra neste momento com Petrobras, já não tinha com Vale há algumas semanas, né? Eu não entendo por que que na segunda-feira tanta gente queria pensar em comprar Vale, justamente por quando ela tava num ponto de resistência, se a gente olhar 60 minutos de Vale, né? Ela tá em tendência de baixa já há bastante tempo, né? Já fazendo aí um movimento no gráfico de 60 minutos, um movimento claramente da tendência de baixa, né? Pode até ser que ela consiga ganhar força durante a semana e rompa esse ponto aqui, tá certo? Mas tá muito longe pra gente falar em operação agora, então, por enquanto, eu prefiro ficar de fora de Vale, se fosse obrigado a fazer alguma coisa, nem na compra seria, tá? GGBR4, assim como todas as siderúrgicas ainda não estão no ponto de nada, né? Tem um movimento lateral, se a gente observar bem, a gente percebe em GGBR4 que é um movimento, ela trabalhando dentro de um retângulo aonde não tem tendência, aonde não tem tendência, não tem possibilidade de bons investimentos, né? No curto prazo. Então, melhor a fazer com ela ficar de fora. CSNA vindo da mesma forma que tá Vale, né? pivoteando pra baixo, bateu na média, perdeu força voltando pra baixo, né? E assim que acontece também com os eminas, né? Até conseguiu superar as médias, mas na sexta-feira já passou pra baixo delas novamente. Na verdade, os eminas até deu uma belíssima operação de venda no rompimento desse ponto aqui no day trade de sexta-feira, né? Foi uma das operações que a gente sugeriu pro pessoal da sala de análise, né? E o que segura o mercado? Pô, André, Petro andando de lado, Vale feia, né? Ambev também, Ambev. Hoje, pelo Instagram, alguém perguntou de que eu achava de compra e Ambev não dá pra comprar tendência de baixa, né? Ambev até fez uma onda 3 no gráfico de 60 minutos, bateu lá no alvo, voltou a cair no gráfico diário, também não tem como comprar. Então, André, Ambev tá feia, Vale tá feia, né? E siderúrgicas estão feias, Petro tá de lado, né? Por que o mercado ainda tá lá perto do topo, né? Porque Vale, Ambev e siderúrgicas juntas, né? Tem a mesma representatividade pro Ibovespa que os bancos, né? E os bancos ainda estão muito bonitos, né? Esses caras aqui, Itube, BBDC e BBAS, né? Menos BBAS, mais Itube e BBDC, o setor talvez é o que tá segurando o mercado, né? Eles são muito representativos pro Ibovespa, o setor todo aí tem uma representatividade muito grande e esse setor tá se mantendo lá em cima. Então, Itube, que a gente falou de compra nela há três semanas aqui nesse rompimento, né? 33,84, já deu saída parcial. Neste momento, quem tá posicionado já pode até pensar no stop abaixo de 34,78, né? BBDC4, a mesma coisa, né? Também deu ponto de compra aqui neste rompimento, já deu saída parcial, já dá pra pensar no stop abaixo do fundo aí de quinta-feira, 33,66, tá? E BBAS3, essa aqui não deu operação nenhuma, tá? Nos últimos momentos, na verdade, a última operação que ela deu foi quando rompeu o pivô aqui no gráfico de 60, mas essa eu acabei não chamando. Tá consolidando lá perto do topo, pra quem tá posicionado, mesma coisa, stop abaixo de 43, abaixo aí do fundo de quinta-feira. Perdendo esse ponto, pessoal, é onde eu entendo que o mercado pode perder aquela linha de tendência que eu mostrei mais cedo, tá? Então, eu acho que a chave do mercado passa muito pelos bancos nesse momento e é claro, os bancos com força, Petro e Vale, Ambev, sem força, faz o mercado ficar nessa consolidação. Eu acho que a gente pode ter um grande movimento essa semana, caso Ambev, Vale e Petro se junte com os bancos e escolha um lado pra ir. Se for pra cima, melhor, vai dar start um monte de operação swing trade, enfim, vai ser possível também fazer as operações day trade, operações antigas vão andar bem, e se for pra baixo, paciência, faz parte do mercado, o mercado não passa a vida inteira subindo, vai ser ruim pro swing trade, quem tá posicionado provavelmente vai ter que subir stop, stop a operação, as operações que a gente falou não vai dar entrada e a gente vai ter que se aproveitar das operações mais curtas, operações no gráfico entrar day, tá certo? Então, é uma semana que começa um pouco sem viés, eu até olhei agora há pouco pra ver se os mercados americanos já estavam abertos, não encontrei ainda tão fechados ainda, maldito horário de verão, a gente não tem nem referência aqui pra fazer os nossos estudos, tá certo? Mas eu espero aí que seja pelo menos uma semana de refresco do mercado lá fora pra que a gente tenha chance pra desenvolver todo mundo junto com unidade, Petro, Vale, bancos, todo mundo olhando pra um lado e desenvolver um bom comportamento essa semana, perfeito? Como eu falei, espero muito que seja pra cima, né? E se for pra baixo, a gente vai saber se virar, tenho certeza, fechado? Bom, todos os dias aí de segunda a sexta, às nove da manhã tem lá meu Bom Dia Mercado, pra quem aí tem tempo pela manhã e quiser acompanhar, fique à vontade, e eu queria também mostrar pra vocês, pessoal, meu blog, que é um blog que eu faço com muito carinho, tá? Já há bastante tempo e que tem lá muito conteúdo já desenvolvido, tá? Deixa eu colocar aqui andremoraisnabolsa.com.br, né? Então é o andremoraisnabolsa.com.br Aqui, pessoal, toda semana tem conteúdo novo, seja por vídeo, seja por texto, tá? Pra quem gosta de day trade, tem conteúdo exclusivo de day trade, pra quem gosta de swing trade, tem conteúdo exclusivo de swing trade, pra quem quer desenvolver uma estratégia tanto pra day trade quanto pra swing trade, tem duas aulas online gravadas aí que fala bastante sobre isso e pra quem quer conhecer os meus cursos, eu tenho três em parceria com a Infomone, um trata só de swing trade, outro trata só de day trade e esse aqui, estratégia e timing, une as duas coisas, né? E com mais dois módulos começando do zero, então isso é um módulo pra quem quer tá dando o primeiro passo, Que é quem quer investir, começar na Bolsa de Valores, um módulo pra quem precisa entender análise técnica e depois dois módulos, um focado no swing e outro focado em operações day trade, portanto, fica o convite pra vocês aí se quiserem conhecer um pouco mais esses conteúdos, entre no blog, né? Na descrição do vídeo tem aí o link pra vocês acessarem, fechado? Se gostaram do vídeo, dá um like, se inscreva no canal, clique no sininho pra receber toda vez que tiver um novo, um vídeo novo, né? A informação de que esse vídeo tá no ar, agradeço muito a presença de vocês, espero encontrá-los domingo que vem, à noite, assim que eu gravar eu disponibilizo e coloco o conteúdo no ar, fechado? Semana excelente de trades pra todos e até semana que vem, se Deus quiser. Tchau! Tchau! Tchau!